Olá a todos! Hum, o meu nome é Bruno, tá bom? Hoje vou voltar aos temas de verão, mas antes disso, eu tenho de passar de raspão no grande tema da atualidade. A situação na Síria. É chato, não é? Pois, eu também acho. Especialmente para os sírios. O Presidente dos Estados Unidos, depois de muito esforçar, teve a aprovação do Senado para atacar a Síria. Pumba! Os Estados Unidos vão para a guerra outra vez. Eu acho que, se o Obama recebeu o Nobel da Paz, faz sentido que este ano o Assad também possa receber o Nobel da Química. Antes de começarem a partir de tudo, eu só peço ao ONU que ouça a proposta do Brubino, que é que tal bombardear a Síria com arreboçados e chupas? Hum? Assim uma cena para os confundir e puxar o sentimento. O que é que me dizem? Se eu fosse o Nobel da Paz, eu ia por aí. Em direto da CNN, Damasco está coberto com gomas dursinhos. Hã? Uuuh, se roubem. Obama, pensa nisso. Já vai tarde, não é? Pois. A minha esperança é que ao menos a guerra seja há umas horas que dezenos, que é para uma pessoa poder acompanhar. Eu acho que os americanos podem limpar rapidamente aquela guerra se forem para lá fazer aquele grito de guerra com que termina aquela campanha dos antigos alunos do Colégio Militar. Por que é que ele assusta? Eu dou sempre um salto e já vi o anúncio milhões e infinitos de vezes. Eles gritam, Zacatraso, Gravels. É estranho. Parece o nome de uma aventura de Marçopilani. Mas funciona. Está bem? E agora vamos aos temas de verão que eu deixo escapar. A notícia de que Ben Affleck vai ser o novo Batman deixou em choque os fãs do filme porque ninguém quer ver Ben Affleck com a máscara de Batman. E eu acho que têm razão porque Ben Affleck como Batman é como convidar o Justin Bieber para vocalista dos Nirvana. O Ben é um mau ator. Para a coisa resultar ele precisa de uma Meryl Streep a fazer de Robin para o ajudar na representação. Ben Affleck nem sequer tem cabal para ser Batman. vai ficar a nadar na roupa. Agora é convidar a Margarida Carpinteiro para a Catwoman e siga. Também não podia passar despercebida ao tubo a história do soldado Manning Manning, Manning, Manning que depois de condenada a 35 anos de prisão por fuga de informações quer ser mulher. Eu percebo a ideia. Com o que lhe devem ter feito aos tintins no interrogatório devem estar num estado que se calhar mais vale tirar tudo. É bem pensado. Quem diria que a história da Wikileaks teria um final à lá a féria. Manning é o novo 007 do Almodóvar. O Manning fez isto tudo porque queria ter mamas. Já me parece um motivo mais credível. Pois que ele ficou assim depois de ler tanta cusculhice. Ele quer ser mulher para poder ser proteira. Para acabar, que estou sem tempo, falar de temas de verão e não abordar o peixe que morde testículos. É como ir a braga e não sujar a estátua do Cone de Melo. Segundo as notícias, uma espécie de peixe que morde testículos foi avistada no Atlântico. É uma espécie de peixe que só ataca homens e aquela senhora de 64 anos que nadou de Cuba à Flórida. Um peixe que morde testículos é uma chatice. Excepto quando já estão velhos e mais fraquitos. Não sendo assim, não deve ser agradável ir à água e vir com outra voz. Está? Pelo simples não. Eu vou deixar os meus na toalha quando for ao banho assinante dos ténis lá para o fundo. Está bem? Adeus!